LC Divulga Music 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 Eu não quero DVD, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha aí Nunca mais eu vou comer a xereca da minha aí Eu não quero DVD, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha aí Nunca mais eu vou comer a xereca da minha aí Nunca mais eu vou comer a xereca da minha aí Nunca mais eu vou comer a xereca da minha aí Meninos CDs, sem de apressão Vai ser purê, vai ser fuder Tô comendo outra gostosa que você 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 Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Nino CDs, bebê potência Nilo C10 Nilo C10 Zelle 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 Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Beleza, Mori, vamos nessa Por que você não aperta uma tecla Num desses teclados e manda uma batida? Porque a gente não pega a nossa família Entra num portal e dá um fora daqui Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai, caramba, tá bom, beleza Vem tranquilo e leva, vai caralho, que visa sensacional Fui fudendo de pôr d'água, minha piroca é espacial Vem tranquilo e leva, vai caralho, que visa sensacional Fui fudendo de pôr d'água, que visa sensacional Fui fudendo de pôr d'água, que visa sensacional Cada hit na favela, vai, é um terremoto Elas treinam a xerequinha, e eu só cusacusá Elas treinam a xerequinha, e eu só cusacusá Elas treinam a xerequinha, e eu só cusacusá E eu só cusacusá E eu só cusacusá Elas treinam a xerequinha, e eu só cusacusá E eu só cusacusá E eu só cusacusá E eu só cusacusá Mas Eu também não quero corrente E eu só cusacusá E eu só cusacres E eu só cusacusá E eu só cusacusá Beleza, Mori, vamos nessa, por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Por que a gente não pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas, aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida! Ai caramba, tá bom, beleza! Vem tranquileiro, vai caralho, que brisa sensacional, vou fundendo no portal com a minha piroquia espacinho, vou fundendo no portal com a minha piroquia espacinho Vem tranquileiro, vai caralho, brisa sensacional, vou fundendo no portal com a minha piroquia espacinho Cada hit na favela vai, é um terremoto, cada hit na favela vai, é um terremoto, elas treinam a xerequinha e os pacos a cuspar, elas treinam a xerequinha e os pacos a cuspar, elas treinam a xerequinha e os agusar e os agusar, ela treinam a xerequinha e os agusar e os agusar Aperta uma tecla aí, Morty, me dá uma batida Ah, caramba, tá bom, beleza Vem tranquila, é bom, vai caralho, que visa sensacional Vou foder no depor d'alqua, minha piroca é espacial Vou foder no depor d'alqua, minha piroca é espacial Vem tranquila, é bom, vai caralho, que visa sensacional Vem tranquila, é bom, vai caralho, que visa sensacional Cada hit na favela vai, é um terremol Cada hit na favela vai, é um terremol Elas treinam a xerequinha, e ousa, cousa, cousa 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 A minha fila, a cuna fala, você, a malucera, a minha piota Na tua beca, isso é gostosinho, então eu sou de espanhola Encontrando com a chanta, a minha, a minha piroca Aperta uma tecla aí, morre, me dá uma batida Ah, caramba, tá bom, beleza Quem é você? Eu sou um animal Eu sou um animal mesmo É Hit, Hit meu caro Beat É Hit, Hit meu caro Beat Fala, ita nerd Fala, ita nerd Fala, ita nerd Eu tô, eu tô do ciclo, nada do jeitinho pelas gordas Viaja numa louca que deve voar com a chora do barraco Eu vejo ratão, dedeiro e corda de cada A joelha bem, não machuca sua malvada Me iluna meu bebe, na fora meu lanço É meu barulho, cara eu me arrago Suíde e me arrago, sangue e emboca A cuidar do poder, vamos dar De mala ele tá traidado, com roupa tão baseado Desse jeito eu me agarro, cabelinho vaginado Costurado e malvado, sem monte de criminoso Na grafote, na banda e toda jeitinho Seu gosto ele vem e mete a plica Na onda da cajosa pela minha se acerro Vou me tentar, vou me tentar, vou me tentar Se é liga, filha, eu vou me tentar Vou me tentar, vou me tentar Vou me tentar, vou me tentar Se é liga, filha, eu vou me tentar Vou me tentar, vou me tentar Se é liga, filha, eu vou me tentar Eu tô, eu tô do ciclonado do jeitinho pelas gordas Viaja numa louca que deve voar Pachorro, barra, meu ratão, tedeiro e corda de cada Ajoelha bem, não machuca sua malvada De mala ele tá traigado, com a mão vai tão baseado Desse jeito eu me agarro, cabelinho vaginado Costurado e malvado, sem monte de criminoso Na grafote, na banda e toda jeitinho Seu gosto ele vem e mete a plica Na onda da cajosa pela minha se acerro Vou me tentar, vou me tentar, vou me tentar 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 Hoje eu quero perega, um morro do sábado, eu quero chequinha Hoje eu quero perega, um morro do sábado, eu quero chequinha Hoje eu quero perega, um morro do sábado, eu quero chequinha Hoje eu quero perega, um morro do sábado, eu quero chequinha Hoje eu quero perega, um morro do sábado, eu quero chequinha Hoje eu quero perega, um morro do sábado, eu quero chequinha Ela vem daquele jeito, querendo confitar Ela tá tipo, fica pau, se quer arronar comigo E você deve ser, é, 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 é Ela vem daquele jeito, querendo confitar Ela tá tipo, fica pau, se quer arronar comigo E você deve ser, é, é, é Hoje eu quero, é, é, é Tô morrendo o sapo, eu quero chequinha Tô morrendo o suco Hoje eu quero, é, é, é Tô morrendo o sapo, eu quero chequinha Tô morrendo o suco 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 Ela vem daquele jeito, querendo confir dela Tá tipo, fica, falo, se quer a onda comigo Regacinha da amor que vai acontecer, com certeza vai rolar Ela vem daquele jeito, querendo confir dela Tá tipo, fica, falo, se quer a onda comigo Regacinha da amor que vai acontecer, com certeza vai rolar Hoje eu quero ereta, morro no sábado, me quero chequinha Cararara tatuado, é claro que eu fico Se esse menino lindo, eu vou tentar sorrindo Vou devolver, devolver, devolver Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me votar Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me votar Vai 16,700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300 Hei, nasce 10 Hei, nasce 10 Vai 16,700? 16,700 16,700? 16,700 Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mil reais pra pagar 3,300, 17,700, você tem que me votar É 17,700 É 17,700 É 17,700 É 16,700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me votar É 16,700 Por que 16,700? 16,700 Então, deixa, por isso é que eu não vá te descontar com gente ignorando Por isso é que o Brasil não progrede, viu? Me pega o pé, Deus me leva Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me votar 16,700 17,700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me votar É 16,700 Vai 16,700 16,700 16,700 16,700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me votar É 16,700 Vai 16,700 16,700 16,700 16,700 Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mil reais pra pagar 3,300, 17,700, você tem que me votar É 17,700 É 16,700 É 17,700 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,300, você tem que me votar É 16,700 É 16,700 É 16,700 É por isso é que eu não vou discutir com gente ignorando Por isso é que o Brasil não progrede, viu? Sim, tem que ver, Deus me leva É um cheque Reina Cidês Reina Cidês De areia branca Cgp O que já foi escrito no papel se apagou Homem descobrindo uma outra relação Desculpa querido, traição não tem perdão Será que não te dei valor? Como devia? Ontem o meu mundo desabou Descobri sua mania Revala as mulheres e você quer me enganar Só que comigo Você não vai mais brincar Ah, vai Vai, vai Se arrepender do que fez Ah, vai Vai, você vai chorar por mim Ah, vai Vai, vai Se arrepender do que fez Ah, vai Vai, você vai chorar por mim Sembra Joãozinho O rei dos sanduíris Sembra Barão, traição Leque Cidês Leque Cidês Tô jogando fone a nossa história de amor O que está escrito no papel se apagou Homem descobrindo uma outra relação Desculpa querido, traição não tem perdão Será que não te dei valor? Como devia? Ontem o meu mundo desabou Descobri sua mania Revala as mulheres e você quer me enganar Só que comigo Você não vai mais brincar Ah, vai Vai, vai Se arrepender do que fez Ah, vai Vai, você vai chorar por mim Ah, vai Vai, vai Se arrepender do que fez Ah, vai Ah, vai Você vai chorar por mim Reina Cidês Reina Cidês Júnior Cidê Moral E Tiago Gravações Inconfudível O que está escrito no papel se apagou O que está escrito no papel se apagou Homem descobrindo uma outra relação Desculpa querido, traição não tem perdão Será que não te dei valor? Como devia Ontem o meu mundo desabou Descobri sua mania Revala as mulheres e você quer me enganar Só que comigo Você não vai mais brincar Ah, vai Vai, vai Se arrepender do que fez Ah, vai Vai, você vai chorar por mim Ah, vai Vai, vai Se arrepender do que fez Ah, vai Vai, vai Você vai chorar por mim Se a DJ a cair o clima tá gostosinho É o DJ tarde, tá? É o DJ tarde, tá? É o DJ tarde, tá? Reina Cidês Reina Cidês De areia branca Cgp Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD P 않고 Ela pra servir Tá tomando Muitas Já me acalá, já me acalá, já me ocorre, já me ocorreu Pocatucá, pocatucá Ai, fica de guarda Fica de quatro Reina CDS Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento O DJ AK Vai que tira o visor Reina CBS Liguei pra minha vizinha no maior prazer Só pra perguntar pra ela onde tá o cabuceta Cabuceta aí, cabuceta não Cabuceta no chão, cabuceta no chão Serta no chão, senta no chão Cabuceta no chão, cabuceta no chão Cabuceta no chão, cabuceta no chão Cabuceta no chão, cabuceta no chão Senta 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 no chão